Olá, sou José Bertotti, Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco. Agradeço o convite do Centro Brasil no Clima para compartilhar com vocês um pouco do que temos feito no enfrentamento às mudanças do clima. De acordo com o IPCC, Pernambuco é um dos estados brasileiros mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, seja no litoral, que apresenta um alto grau de vulnerabilidade e de erosão costeira, seja no interior, com riscos relacionados à desertificação. O cenário de vulnerabilidade socioambiental de Pernambuco, combinado às consequências decorrentes das mudanças globais do clima, exigiu do governo estadual compromissos e o desafio de desenvolver políticas públicas que favoreçam a capacidade de resiliência dos sistemas naturais e também de nossas cidades. Ainda na primeira década dos anos 2000, conseguimos estabelecer os instrumentos da política climática. Foi criado por decreto o Comitê Estadual de Enfrentamento das Mudanças Climáticas, seguido do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas. A partir de reuniões do Comitê e do Fórum, contendo com a participação de pesquisadores, autoridades, instituições públicas, privadas e ONGs, foi elaborada em 2010 a Política de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, Lei nº 14.090, de 2010, e no ano seguinte, o Plano Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, em 2011. Inúmeras ações foram desenvolvidas de lá para cá, como a elaboração do Atlas da Vulnerabilidade à Erosão Costeira e Mudanças Climáticas, em 2015, o Atlas da Vulnerabilidade à Desertificação do Semiário do Pernambucano, que será lançado este ano, no Dia da Caatinga, a criação de unidades de conservação, arranjos produtivos locais e módulos de agrobiodiversidade, além de grandes investimentos em energias renováveis, visando implementar alternativas econômicas sustentáveis e aumentar a resiliência de nosso território e da população. Dentre as ações climáticas do Estado de Pernambuco, vale destacar aquelas de maior relevância, desenvolvidas no último ano. Lideramos os trabalhos da Câmara Técnica do Clima, da ABEMA, responsável pela elaboração da Carta de Compromissos dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente pelo Clima. Essa carta foi assinada pelos 26 estados, mais o Distrito Federal. A Câmara Técnica elaborou um diagnóstico sobre a política do clima nos estados e segue seus trabalhos, agora com a missão de apoiar os estados brasileiros na implementação dos compromissos pactuados. Cediamos a Conferência Brasileira do Clima, que promoveu o encontro de organizações não governamentais, movimentos sociais, governos, comunidade científica, setor privado e público brasileiro, para o diálogo e formulação de propostas voltadas à implementação dos compromissos brasileiros pelo clima. Importante destacar a presença de praticamente todos os governadores do Nordeste no evento, que aceitaram o convite do governador Paulo Câmara. Entregamos, durante a Conferência Brasileira de Mudanças do Clima, em novembro de 2019, o primeiro inventário de gases de efeito estufa do Estado de Pernambuco, referente aos anos de 2015 a 2018, permitindo conhecer os principais setores emissores de gases de efeito estufa, tendo uma base para trabalhar as metas estaduais de mitigação das emissões. No Fórum Estadual de Mudanças do Clima, que se constituiu em um apoio determinante na implantação da política estadual do clima, garantimos a ampliação da participação da sociedade civil e, em particular, da academia. Este fórum acompanhou o desenvolvimento do inventário de gases de efeito estufa do Estado e, agora, avançamos em 2020 com a elaboração dos planos setoriais de mitigação, acreditando que somente com a colaboração de todos os setores da sociedade conseguiremos alcançar um Estado próspero, com uma economia de baixa emissão de carbono, ampliação do progresso social e da capacidade de resiliência aos efeitos do clima. Nos colocamos como parceiros de todas as instituições que se preocupam em manter o compromisso brasileiro com as metas estabelecidas no Acordo de Paris, compreendendo que a emergência climática exige medidas efetivas da sociedade, das empresas e dos governos.